Música Encontra logo as suas pagoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Quem não vai embora Quem não vai embora Encontra a sua cabecinha no meu ombro e chora Encontra logo as suas pagoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Amor, eu quero o seu carinho Por que eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fico se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fico se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Quem não sei se a saudade fico se ela vai embora Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Quem não vai embora Quem não vai embora Quem não vai embora Quem não vai embora Encontra a sua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo as suas pagoas todas para mim Quem chora no meu ombro e chora no meu ombro eu juro que não vai embora Quem não vai embora Quem não vai embora Amor, eu quero o seu carinho Por que eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fico se ela vai embora Que não vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fico se ela vai embora Se ela vai embora E ela vai embora Não sei se a saudade ficou E ela vai embora E ela vai embora E ela vai embora Ei! Essa vai pra você, hein? Rádio, rapaz! Rádio